Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Mais uma vez juntos aqui. E dessa vez iremos trabalhar uma playlist sobre a tragédia de Brumadinho. Vamos destrinchar esse acontecimento que agora, no fim de janeiro, trouxe muita dor e muita reflexão sobre a atividade mineratória aqui em Minas Gerais. Nós lançaremos uma série com vários episódios destrinchando tudo desde a origem geológica do quadrilátero ferrífero até os impactos ambientais provocados por essa grande tragédia. Vamos lá? Muito bem. Do ponto de vista físico, geológico, e nós vamos começar por aí, nós vamos começar caracterizando geologicamente a região, cabe lembrar que Minas Gerais, a região de Brumadinho, está inserida no que nós chamamos de terrenos proterozoicos. Quando nós falamos de terrenos proterozoicos, que nome é esse? Um nome estranho? Um nome feio? Pois bem, proterozoico é uma das últimas etapas da era pré-cambriana. Essa era pré-cambriana, que já está em desuso na geologia, esse momento pré-cambriano, é um momento com mais de 545 milhões de anos. Ou seja, são terrenos muito antigos. E o proterozoico marca o fim desse período. Foi nesse contexto, nesse contexto de milhões e até bilhões de anos atrás, que essas grandes estruturas que hoje são ricas em minérios de ferro foram formadas. Eu trouxe para vocês aqui um mapa que representa os três principais terrenos proterozoicos do Brasil. Nós temos no Pará, na Serra dos Carajás, uma das maiores reservas de minério de ferro do planeta Terra. Nós temos o Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, ali no Pantanal. E temos também o Quadrilátero Ferrífero, na região central de Minas Gerais. Essas três áreas são as principais responsáveis pela produção de minério de ferro no Brasil. Mas quando falamos de minério de ferro, do que se trata o minério? Minério é aquele mineral encontrado, extraído na natureza, e que tem um valor econômico dado por nós, seres humanos. O minério de ferro tem um peso muito grande na economia, porque ele é um dos principais insumos ligados à produção do aço. Então, essas regiões são importantes por fornecerem um insumo fundamental na produção de um metal tão importante quanto o aço. É impossível a gente tentar imaginar a sociedade atual sem a presença do aço. O aço está presente em tudo, desde equipamentos cirúrgicos a equipamentos aeroespaciais, passando pelo carro do dia a dia, passando por utensílios domésticos, passando, enfim, por toda a nossa vida. Então, vamos entender melhor essa cadeia produtiva. Como eu disse a vocês, os terrenos proterozoicos são terrenos muito antigos, são terrenos onde nós encontramos rochas cristalinas, como granitos, rochas metamórficas, como guinais, e como uma rocha muito importante para a economia de Minas Gerais, que é o itaberito, que está no contexto de rochas metamórficas. O itaberito, que é uma rocha de onde eles extraem um minério muito importante, um mineral chamado hematita. E a hematita é riquíssima em F2O3, comercialmente conhecido como minério de ferro. Essa é uma das rochas mais importantes para a economia de Minas Gerais, o itaberito. Digo a vocês, porque Minas Gerais tem como um dos principais produtos de exportação o minério de ferro. Se a gente encarar Minas Gerais como um prédio, esse prédio teria três pilares muito fortes. O ferro e o aço. O aço e o ferro têm uma ligação muito forte, tanto que a siderurgia pesa muito na economia do Estado, assim como o café. Então, esses três pilares, ferro, café, aço, depois você tem produtos industrializados, como automóveis, você tem a soja, são pilares da economia do Estado que a gente não pode deixar de lado. Por isso, dá relevância na importância desse assunto, que liga a extração mineral ao Estado de Minas. Mas, detalhando um pouco mais o quadrilátero ferrífero. Bem, essas três áreas que eu citei, Urucum, Carajás e quadrilátero ferrífero, pesam muito na economia do Brasil, com uma diferença. A Serra dos Carajás tem uma produção quase que integralmente voltada para o mercado externo. Serra dos Carajás, no sul do Pará, lá você tem a grande ferrovia, Estrada de Ferro dos Carajás, que escoa a produção via ferrovia até o porto de Itaqui, no complexo portuário Ponta da Maneira, próxima capital, São Luís. De Itaqui, o minério de ferro ganha a União Europeia, ganha a Japão e, principalmente, a China. Já o maciço do Urucum desempenha um papel de atender a região do Mercosul. Nesse caso aqui, o minério de ferro vai para o mercado externo também, principalmente para a Argentina. Ele desce pelas chatas, as famosas barcaças, ali na hidrovia do Rio Paraguai-Paraná. Enquanto isso, o quadrilátero ferrifro, a região mais tradicional na exploração de minério de ferro do Brasil, não podemos esquecer e destacar a importância da Companhia Vale do Rio Doce, fundada nos anos 40 e que começa suas operações na região de Itabira. Itabira, que tem um processo de extração minerária histórico e cultural, tão bem retratado na obra de Carlos Drummond de Andrade. Bem, aqui no quadrilátero ferrifro, nós temos a produção voltada para o mercado externo e para o mercado interno também. Não podemos esquecer que o Brasil tem um setor siderúrgico que produz aço e tem um setor de indústrias de bens de consumo que demanda esse aço. Então, o minério de ferro, ao mesmo tempo, no quadrilátero que ele abastece o mercado externo, abastece o mercado interno também. Mas voltando aqui para o quadrilátero, por que do nome quadrilátero? Bem, geologicamente, nós temos quatro serras que vão delimitar o quadrilátero ferrifro. Aqui eu coloquei uma representação didática. A natureza é um pouco mais complexa do que isso, na verdade, bem mais complexa. Mas, para facilitar a compreensão, nós temos aqui a cidade de Belo Horizonte, como vocês podem observar. Ao sul de Belo Horizonte, e como símbolo da cidade, a Serra do Curral. Se você pegar aqui para o lado oeste, nós temos a Serra da Moeda. Aqui embaixo, a Serra do Ouro Branco. E aqui, a Serra do Caraça. Esses quatro lados formam o famoso quadrilátero ferrifro. Mais algumas variações rumo a Itabira, rumo à região de Itatiaí Sul, e por aí vai. O grande lance é que isso aqui é uma das principais províncias geológicas do planeta Terra. Aqui nós temos a extração de vários minérios, como, por exemplo, ouro. E não digo mais o ouro de aluvião, ouro histórico em Minas Gerais. O ouro de aluvião, aquele encontrado junto aos sedimentos do rio. Não, eu digo ouro de prospecção. Nós temos também o manganês. O manganês que é muito importante para reforçar a liga do aço, muito usado na indústria bélica. E o manganês aqui, com destaque, para a cidade de Lafayette. E aqui também temos a bauxita. A bauxita, que é um minério importantíssimo à produção do alumínio, que também é encontrado no quadrilátero ferrifro. Mas o grande destaque, a grande vedete do quadrilátero ferrifro é o minério de ferro. No último ano, a Vale, só a Vale, vai exportar 400 milhões de toneladas de minério de ferro. Sendo grande parcela, saindo aqui do quadrilátero ferrifro. Se você fizer a conta, mesmo com o minério de ferro, num preço mais reduzido agora, esse ano, é muita grana que rola. Então a gente percebe que o quadrilátero ferrifro, ele é muito importante para a manutenção da economia de Minas Gerais. E para onde vai esse minério de ferro? Parte dele é escoado para o mercado externo, via dutos. Aí nós temos minerodutos, que ligam a portos no Espírito Santo, que ligam a portos no Rio de Janeiro. E nós temos também a tradicional ferrovia, que é a estrada de ferro Vitória-Minas, que liga ao porto Tubarão, próxima Vitória. E para o mercado interno, nós temos a produção do ferro Guza. Ferro Guza, digamos, seria um aço mais rudimental, o ferro Guza, ele vem naquela ideia da fornalha catalã. Então ele não tem processos tão elaborados como a produção do aço automotivo. É aquele ferro que você vê na tampa de boeiro, aquela tampa de esgoto, essa tampa que você encontra nas ruas. O ferro Guza usa isso, é utilizado para isso. E a produção do aço, que também é outro pilar na economia de Minas, que está atrelada à sede de erurgia, o uso do minério de ferro como insumo. Então toda vez que a gente vai discutir o minério de ferro, você tem que lembrar disso. Primeiro, ele é proveniente de estruturas geológicas muito antigas, terrenos proterozoicos. São terrenos que foram formados lá no pré-cambriano. O pré-cambriano é um momento geológico muito antigo. No final do pré-cambriano, no proterozoico, a gente tem essa formação. É uma formação que a geologia, a cada ano que passa, vai desvendando um pouquinho, porque as marcas deixadas por esses processos muito pretéritos não são muito claras ainda. O quadrilátero ferriflo, eu diria, que é um grande quebra-cabeça geológico e que vai sendo montado pedacinho por pedacinho. Ele é considerado um dos geoparques do mundo, ou seja, uma área que do ponto de vista geológico tem uma relevância muito grande. E dentro dessa região, nós temos milhões de pessoas e esses milhões de pessoas convivem com isso que nós estamos falando, com a exploração mineral. É sobre isso que nós iremos falar nessa playlist. Sobre a extração desse minério, como ela é feita e quais os impactos econômicos e sociais para a população que habita o quadrilátero ferriflo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e divulgar para os amigos. Afinal de contas, produção de ciência, conteúdo e de qualidade você encontra aqui com Terra Negra. Um abraço!